Hoje fizemos duas captações super desafiadoras. Hormônio antimuleriano 0,17 a primeira, conseguimos um óvulo. Hormônio antimuleriano 0,01, conseguimos dois óvulos. Perto dos 40 anos, ambas, uma com 39 e outra com 44. São idades diferentes, mas hormônio antimuleriano muito parecido e a maneira de reagir muito parecida também. Graças a Deus conseguimos folículos crescendo. E um ponto muito importante, quero que vocês vejam qual era o FSH inicial desse ciclo e por que, quando nós entendemos qual é o ponto ou a expectativa, nós sabemos que ainda que o mês pareça ser muito difícil, a gente pode ter resultados bons e conseguir captações. Doutor, mas conseguiu 4 ou 5? Temos que entender que baixa reserva, a expectativa tem que ser adequada. Então não podemos esperar e, sobretudo, em pacientes que já tentaram outro tipo de estimulação, estimulação, ou seja, não a estimulação individualizada, entendendo que o FSH que está altíssimo, de 30, por exemplo, ou de 44 na outra paciente, nós sabemos que essa paciente, se nós vamos estimular ainda mais, o que pode acontecer? Os folículos podem não crescer. Ou o que pode acontecer? Jogamos medicamento fora, porque não faz sentido nenhum, se você tem um excesso de FSH, você colocar mais FSH para que apareçam folículos, isso se chama fisiologia. Então precisamos entender realmente qual é a tua situação para poder individualizar, e aí sim chegar até o ponto ideal para uma captação e obter esses óbulos maduros, que em ambos casos foram vitrificados para depois serem utilizados. E pacientes com baixíssima reserva ovariana, como essa paciente de 39 anos, hormônio antimuliriano de 0,17, teve algumas variações aí, laboratório diferente, mas já faz um tempo 0,17, o que nos guia um pouco nas expectativas. É possível congelar esses óbulos? Sim. Estamos fazendo suplementações, utilizamos terapia hormonal também, para que ela possa ter melhores resultados no futuro? Sim. Mas ainda assim, nós vamos aproveitando ciclos, sabendo que é possível que haja melhoras, e se vemos melhoras, teremos algum ciclo com dois ou três folículos, mas é possível que não haja melhoras, e que a gente tenha que aproveitar, sim, cada ciclo que a gente tem pelo menos um folículo, e esses são os que nos dão as expectativas no futuro para ter uma fertilização. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!